Agora eu sei Exatamente o que fazer Bom recorçar Poder voltar com você Pois é grande de tudo E o mundo estava lá também O homem quando está em paz Não quer que arrependa ninguém Eu segurei as minhas lágrimas Pois não queria demonstrar a emoção Já disse que estava ali Só pra ouvir Você vai aprender um pouco mais Pra percepção Eles dizem que é impossível Encontrar o amor sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento Não fogemos dessa questão Que não me diz Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade Eu desejo a você Nós precisamos disso Nos dias de luta O medo serve os nossos sonhos O medo serve os nossos sonhos Menina, menina, menina Eu quero decorar a sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Eu quero te ver outra vez Eu quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Exatamente o que fazer Por reconheçar Por perguntar com você Mas eu me lembro de tudo E o amor estava lá também Sou eu me lembro de tudo Eu quero te ver outra vez Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem